E aí E aí E aí Tipo na de Juli Up É assim ela Eu fico assim É Thais Mania Amor ficou 40 minutos assim ó E anda gosta de andar Então eu gosto de ficar circulando Pra entender tudo Deu muito match Eu odeio o negócio Ficar no cantinho conversando Eu sei que no outro dia Dessa festa de Gió De Gió No outro dia ela mandou mensagem Minha filha Só fala em você Diz que a melhor pessoa Que tava botando fogo na festa Mulher subindo o palco Dançando Envolver Tava gostei Manu né Não esquece Foi loucura Mas foi muito divertido Eu amei Você lembra da Manu? Lembro E você tá amando sair agora? Você tá nessa fase De sua assim Curtindo aproveitando Eu sou bagaceira De festa Eu amo É o que eu mais gosto de fazer na vida Estudar e trabalhar E pra onde você vai no ano novo? É verdade essa FIC Que você ia passar Num lugar com a boca rosa Que vocês vão pegar Ficar numa ilha Numa ilha? Vixe Maria Tá aí essa FIC Tá aqui Primeiro começou Vocês iam passar juntas Né? O ano novo Agora foi pra uma ilha Só as duas também não né? Só as duas Agora eu tô criando O que que vai? Vocês iam passar juntas mesmo? Cara a gente tá resolvendo Tipo assim Acho que sim Mas tinha uma questão De um show Que a gente tava negociando Se eu ia fazer Se eu não ia fazer No Réveillon Eu nem sei em que Vou até perguntar Mas caso eu não faça Esse show É uma possibilidade Já entregar tudo né? Em Amoré Ai eu tô bem Tu vai também? Tô vendo com a Murilona né? Todo mundo Vai muita gente pra lá Mas o que que eu tava falando Com o Murilo? Eu pensei Eu gosto de ficar juntos Pra acordar Fazer a programação da casa Mas não gosto de bagunça na casa não Mas o que que eu gosto? Eu gosto da casa Gosto de dormir Não gosto de after E eu gosto assim Acordar Tipo assim A gente se encontrar Tomar sol Sabe tipo viver? É E não ficar farra 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 Direto que a pessoa Fica estressada Já é uma possibilidade E com a Tchela? O que que tem? Porque eu lembrei da casa Tu nada É porque assim ó Tu nada E com a Tchela? Sim? Adeu Adeu É que eu souci A casa que a gente vive Porque a gente ficou numa casa Com a Bianca também E aí você vai fazer Mas eu tava na casa De Anitta Eu não fiquei na casa dela Você gostou? O que que você sentiu Do festival? O povo não dança muito né? Faz nada Nem paquera Nem dança Foi da primeira vez Não foi? Primeira vez que eu fui Pra fora assim Em inglês né? Medi homem inglês Eu não sabia falar nada Eu nem continuo Não sabendo É uma tristeza Mas assim Eu acho que festa no Brasil É muito melhor Muito melhor Muito melhor Não a gente dançando assim As gringas Igual a cara Viu que a gente tava Com as bundas pra cima As gringas com a cara feia pra gente Eu falei Pô vai escutar Eu vou ficar gritando E eu Nos ouvi delas Gritando Anitta A gente já teve um show Que foi nos Estados Unidos Que o pessoal pediu pra gente Parar de gritar E era um show Eles não cantam Acho que a gente é mal educada Não amiga A gente tava Vendo o show A gente tá tipo Por isso que eu tenho certeza Que fazer um cantor Fazer um show no Brasil É outra energia Porque a gente entrega tudo A gente grita Canta Contempla A Anitta cantando Dando a vida lá E o povo assim Eu falei Minha filha Eu tô num show Aí a mulher Assim Fazendo cara feia Eu fiquei gritando Eu e Débora Minha sócia A gente gritando No pé do vídeo Da mulher E Salve perto Então Eu vou gritar Minha amiga Sou amiga dela Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha